a visão minha rapaziadinha mano estou eu fazendo um videozinho narrado por cima tá ligado 2v1 aqui né sem bater soco tá ligado contra meus dois primos aqui tá ligado de olho no outro o caralho me deu na cara meu parceiro bicho é muito bom mano de yoga muito é muito bom mano com medo na cara velho tá louco hein bora lá bora lá rapaziada né aquele pico insano muito bom eu gosto é assim enfim vou tentar dar uma treinadinha também tá ligado rapaziada na moral mano esse video solta o suco melhor a movimentação tá ligado e aí e aí e aí bote suco e aí 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 Caralho! Caralho! Deu de dois! o amor E aí 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 Nossa senhora cara na cara mano é isso aí rapazela naquele pique mano se eu perder ou ganhar eu posso tá mesmo assim mano papo reto, deu bom, deu bom aqui eu quero aprender a fazer esse aqui mano, tá ligado? tipo esse bagulho aqui esse porra eu erro os botão aí, mas tá mech, tá mech, tá mech, vou jogar o meu aqui que eu sei, tá ligado? tipo se você der uma treinadinha aprenda esse bagulho, tá ligado? aquele pique bom que tipo tá vindo um de cada vez mano, então tá mech, tá ligado? tipo é, eu ia dizer que tá vindo um de cada vez mano nossa senhora ali foi na cara, cheiro louco, muito bom fazer a de espera que o Aldi tenha saído alto mano, nossa senhora eu tô falando baixo porque tá de noite, tá ligado? meus pai já tão dormindo, espero que vocês me escutem mano, tá por reto espero né, ou então dou um jeito na edição aí, aumento o áudio dá uma treinadinha mano, coisa boa, coisa boa, coisa boa isso é louco, isso é na cara o maluco lá foi fazer não sei o que mano nossa senhora caralho, me deu na cara caralho, na cara dele também caralho, hein coralho, ok caralho, hein querido caralho, sim Caralho, filho, olha o gás, olha o gás, moleque Olha o rude Que eu vi errando Caralho, meu peito, meu entorante Ascense, mano, ascense Achei porque eu fico indo muito rápido, atariado, aí os capas não querem acertar, mano Ai, tropinha Precisa do mousepad, vocês acreditam, mano? É louco O mousepad, filho Cê é louco, moleque Eu gosto de chegar só com 10, mano Nem sei porque eu tava com 12 Você vai pegar um SMG, tropinha? Será, mano? Ah, não, vai, tá de 12, vou de 12 mesmo Tá de 12 Tá de 12 Essa moção daqui tá o outro, tá ali, ó Eita Eita Um, dois Caralho, caralho Quarta-1, mano Quarta-1 Os caras estavam muito perdidos, né Que desce na cara, mano Meu gelo, mano Meu gelo, eu tenho que ajeitar meu gelo Porque meu gelo não tá saindo Não tá saindo bem, mano Ah, não tá vindo ali Ah, não tá vindo ali Nossa, vocês viram, meu? Nossa, me deu na cara, filho Esquece Muito bom Mano, você é louco, você é louco, você é louco O Guri é muito bom, mano O Guri é muito bom Deixa a MPzinha, mano E uma M10 Só fazer aquela diferenciazinha, Tareano O Guri não fica só de 12, mano Senão fica enjoativo Quarta-2, filho Quarta-2, filho Esquece, esquece Quarta-2, quarta-2 Pra parar de endemiro, insano Meado Vi só peito Caralho, grudou no outro Tropinha, mano Caraca, mano Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que tá acontecendo comigo Que tá acontecendo comigo, cara? Que isso Que isso Que isso Que isso Meu Deus Meu Deus Coçando Agora é o grande Tá complicado, mano Ó o Rude Ó o Rude Ó o Rude E o Rude É o Rude Benefim Que isso É o Rude O Rude É 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 o Rude Nossa, eu sou muito Que isso Tá horrível Tropinha Tá horrível, cara Nossa, mano Tá horrível demais Tá horrível demais Tá horrível demais, mano Você é louco, velho Que você é louco Você é um Muito horrível Muito horrível Caralho A ciência do peito Uma faceira Uma faceira Essa ciência Essa ciência Mas, né? Não é que da hora Que eu vou acertar a capa Então, eu acho que tá A máquina Tipo Suave Calma, obrigada Não é que da hora Que você vai acertar um capa Você merece ser se invejada Tá claro Caralho Cadu, né? Cara do miniante Que isso Caralho Cara Cara Que isso A ciência do peito Tá muito bom Esquece Esquece Muito bom Muito bom Muito bom Você é louco Pode play Pode play Pode play Pode play Esquece Muito pode play Muito bonzinho Muito bonzinho Muito bonzinho, mano Cara, eu pensei que ia morrer, mano Ele na cara De um logo Ah, porra, velho Muito bom Muito bom Você é louco Alguém é por aqui, velho Mudinho Vai aqui Bota a cara Bota a cara Caralho Caralho Do night Caralho 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 Meu kit, mano O quê? O que é muito bom Eu não cango Na cara Iiii Cando usando Mamako Ah rapaziada rapaziada caraca só na cara cara rapaziada rapaziada Rapaziada, deixa o like aí, deixa o like pros carinha aqui, que jogaram muito aqui, deixa o like aí, mano, se inscreve no canal, pra como, né, daquela focinha gostosa, cê tá ligado, rapaziada, tá jogou muito, chegou a hora, solta o sol, rapaziada, jogaram muito, jogaram muito, jogaram muito, jogaram muito, rapaziada, é isso, mano, o JP valeu, quem colou aqui, é nóis, a luz do mundo, solta o sol. Transcrição e Legendas por Quintal